Boa noite. Mesmo com a dificuldade de locomoção, você não perde o comício do Mirinho? Não, porque... Estou um pouquinho viciada, né? Porque Mirinho é um ícone. Mirinho é... não tem palavras para discernir ou dizer o que significa Mirinho para essa cidade, né? Mirinho é o esteio, Mirinho é a cumieira, Mirinho é o homem predestinado, filho dessa terra magnífica, abençoada, que está sendo destruída pelos exploradores, pelos oportunistas. E Mirinho nunca foi isso, eu tenho há 38 anos que eu moro aqui, eu sou proprietária da pousada Axé. Construí aquilo ali com meus braços. E Mirinho sabe da minha vida e eu sei da dele. Então Mirinho é o homem. Ninguém fica eternamente num trono, a não ser que seja uma ditadura. Agora Mirinho é o homem para cuidar, porque o povo tem que abrir os olhos. Porque eu, como agora, andando de cadeira e de andador, às vezes eu fico sem sair de casa, porque as calçadas ninguém pode andar. E quando é que vai o dinheiro? Para onde é que vai o dinheiro, meu amigo? Ruas sujas, lama, esgoto a céu aberto. E no tempo de Mirinho, eu não via isso, eu pelo menos não vi. Porque eu sou danada para futucar, para pesquisar, eu não via. Entendeu? Então, o que eu tenho a dizer é isso.